Agradecemos Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje de aqui nos reunirmos em seu nome, claro em nome de Deus Todo-Poderoso para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita e que a nossa irmã que fará uso da palavra tenha o auxílio, seja bem inspirada pelos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa que aqui sempre vem que aqui sempre estão a nos auxiliar Agradecemos mais uma vez a oportunidade, que assim seja Mestre Jesus em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso Sueli Machado Vamos lá, boa tarde a todos Vocês vão me perdoar, essa voz não está boa ainda, eu estava quase boa e veio uma outra carga É assim mesmo, né? Daqui a pouco passa, faz parte Nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo o bem e do mal E ficou aí um deverzinho de casa, né? Para vocês consultarem sobre aquela questão que eu levantei aqui Duas, inclusive Aliás, são tantas que eu não sei nem qual foi a segunda A primeira, com certeza, mas a segunda eu tinha vales, eu não sei nem qual que ficou aí no ar A primeira foi aquela questão da... De uma situação em que nós nos vemos Praticamente obrigados a tirar a vida de alguém Por conta de uma situação, ou de um assalto, de alguma coisa Ou é aquela história, ou ele ou eu, né? Que as pessoas costumam dizer Nós vamos ver que o Espiritismo tem uma opinião bem... Opinião não, né? Conceitos Bem diferentes desse daí Que a gente acaba formando para nós, né? Mas eu pedi que vocês dessem uma lidinha, né? Dessem uma olhadinha para a gente questionar E aqui, não depende nem tanto da nossa interpretação, não Os Espíritos são muito claros Numa outra... Num outro tema aqui Que é a questão da fatalidade Para responder essa pergunta Então, muitas vezes a gente tem que ir, né? Ao desenvolvimento de outra temática, de outra coisa Para a gente conseguir responder Embora tudo que a gente vem estudando até agora Nos leva a ter uma posição Que embora não seja aquela que a gente pensa, né? Mas uma posição bem lógica quanto a essa questão Então, nós ficamos de desenvolver A questão 638 Que dá margem a esse pensamento A questão é essa O mal parece algumas vezes Consequente das circunstâncias em que nos encontramos Tal é o exemplo, em certos casos A necessidade de destruição Aqui não está especificando qual está até no geral A necessidade de destruição A gente pode entrar aí com essa questão Na guerra Nas guerras E ali a gente ainda vai abordar esses temas Porque isso está dentro das leis morais A lei de destruição A lei de conservação Está lá Mas tudo isso vai nos ajudar a fazer um raciocínio lógico aqui, né? Até mesmo do nosso semelhante Então, olha a pergunta de Kardec Isso é uma pergunta de Kardec Ele faz primeiro esse comentário O mal Essa é a 638 O mal parece algumas vezes Consequente das circunstâncias Tal é, por exemplo, em certos casos A necessidade de destruição Até mesmo do nosso semelhante Pode-se dizer, então Que há infração À lei de Deus Então estaríamos infringindo a lei de Deus Dentro da nossa casa, por exemplo Se entra um assaltante dentro da nossa casa E a gente se vê numa situação De ter que cometer um ato extremo Para não morrer A gente pode matar Aquele que vai para a guerra Hoje mesmo Antes de vir para cá No jornal Hoje Fizeram uma Assim Uma apresentação rápida De algumas entrevistas Daquele jornalista que morreu E ele entrevistou O militar Que estava no avião E jogou a bomba em Hiroshima Minagazaki E ele chorou O senhor chorou muito Ele falou assim Os militares São pagos Para fazer o que fazem Então entra nessa questão A questão da guerra A questão de ter que fazer Porque foi mandado fazer isso A questão de se vir diante de uma situação Em que ou ele ou eu Não é? Há pouco tempo Eu também ouvi uma reportagem Essa já é até antiga Não é nem recente De Não é muito antiga não Digo assim Não foi essa semana De um motorista Que vendo Que os assaltantes Estavam vindo Para perto do carro dele Com a arma em punho Já realmente assaltando A mão armada Era o que ia acontecer Numa região Que vem acontecendo Muito isso Lá em São Paulo Então quando ele se aproximou Do carro Que ele pediu Para o motorista Abrir o vidro O motorista abriu E abriu o fogo junto Na hora Não teve nem questionamento Assim que ele abriu O vidro do carro Ele alvejou O assaltante E matou Então é aquela situação Foi precipitado Não sei Aqui nós não estamos Para julgar ninguém Que tenha agido Dessa forma Que tenha reagido A um assalto Até porque Nós vamos passar Pela lei de conservação E nós vamos estudar ali Que o instinto De conservação Em nós É muito forte E muitas vezes Aquele que diz Eu nunca vou reagir A um assalto Na hora Ele reage A gente não tem como Saber É aquele momento Que o instinto Vai falar mais forte E o instinto De conservação Em nós É muito forte Porque nós sabemos Que nós não somos Desse mundo Nós estamos aqui De passagem Isso aqui é uma escola Para que a gente Aprenda Evolua Se aperfeiçoe O interessante É sair daqui Bem melhor Do que chegamos Então nós aprendemos Isso na doutrina espírita Que nós realmente Não somos Desse mundo Não é E em vista Das provações E das expiações Que a gente escolhe Ao reencarnar Para operar Essa evolução Esse aperfeiçoamento A visão De espírito É completamente Diferente Da visão Do ser encarnado Que está Sob influência Mundana Então aquilo Que nós escolhemos Ao reencarnar Ao reencarnar Não Que na verdade Não é bem assim Não é assim Você vai reencarnar Faz um plano aí Não Não é bem assim Que acontece O que ocorre? A partir do momento Em que o espírito Deixa a perturbação Que ele sai Da perturbação Da morte Ele começa a fazer Um balanço Da vida que ele levou Enquanto ele está perturbado Enquanto ele está envolvido Com a questão da morte Muito ligado ainda Ao plano material As atividades que teve Ao corpo físico Embora possa o corpo físico Nem existir Mais Ter sido Um cremado Que aí A transformação É instantânea Mas não é A presença Dos restos mortais Que faz Que o espírito Fique ligado Ao corpo físico Esse corpo físico Está imantado nele Na mente dele Ele ficou Dezenas de anos Ligados a esse corpo Por isso que a criança Tem mais facilidade De se desligar Um jovem também Apesar de O que que ocorre Assim que o espírito Deixa a perturbação Da morte Que ele sai dela Ele começa a avaliar O que que aconteceu Comigo O que que foi Que houve Ele começa a inocentar As pessoas Que até durante Aquela perturbação Ele acusava Por conta da morte Dele Da vida que levou Né Porque acontece isso O espírito Ele não consegue Enxergar Aquele erro Que foi uma imprudência Dele Que foi uma negligência Dele Né Que foi um mau uso Do livre-arbítrio Que aconteceu com ele Ele não consegue Ver isso ainda Mas assim que ele sai Do estado de perturbação Ele percebe Ele consegue ver Com mais clareza Tudo que aconteceu Aí ele começa a inocentar As pessoas Livrar as pessoas De culpabilidades Que antes Ele achava Que tinha Não tinha Né Ele começa a fazer Um balanço Bem real Da situação dele Por pior Que ele esteja Ele consegue Fazer isso Porque ele Ele não tem Mais o corpo Para ser Influência Para nada Né Ele está Ele está Ele É ele E a consciência Dele Que ele É a própria Consciência Então ele começa A fazer isso Aí ele começa A ver Eu errei aqui Eu errei ali Eu explorei isso Eu fiz isso de errado Então ali Ele já começa A fazer Um Uma relação Dos seus erros E dos seus acertos E ele vê Que os erros Precisam ser resgatados Concertados Né Que ele precisa Se redimir Então ele começa A planejar Ali ele vai Começando a planejar É o anjo da guarda Que vai auxiliá-lo nisso Que o anjo da guarda Não nos abandona Em momento nenhum Depois da morte Do corpo Ele permanece Conosco Nos auxiliando A sair daquele Estágio de perturbação É um amigo É um amigo Muito, muito querido Né E ele tem No seu tutelado Um amigo Muito querido Alguém que ele Ama incondicionalmente E é trabalho dele Fazer isso Né Ele precisa disso Para ele se aperfeiçoar Então com o auxílio De todos Ele começa a fazer Aquele planejamento Né De que ele vai Precisar de resgatar Isso, aquilo O que é mais Importante O que ele já pode Resgatar O que ele não pode Vai ficar para as próximas Né Porque Deus Não permite Que nós façamos Escolhas de provas Que a gente não tenha Como resolver O problema aqui Senão a gente Já vai nascer Condenado a uma queda A uma derrota Né Então isso Feito isso O espírito faz Aquela escolha De provações E expiações E vem para o mundo Quer dizer Chega aqui Ele se vê Muitas vezes Enrolado Com as próprias Escolhas Porque não é Nunca é fácil Nunca é fácil Reencarnar Resgatar Nunca é fácil É dolorido É sofrido Há uma Quantidade enorme De espíritos Envolvidos nisso Tanto no plano material Quanto no plano espiritual Aqueles que vão auxiliar Aqueles que vão atrapalhar E por quê? Porque tudo é provação Tudo é expiação Né Então existem aquelas pessoas No mundo que vão auxiliar E outras vão sem dúvida Atrapalhar Então o espírito vem Ele precisa de ter um estilo De conservação Muito enraizado nele Porque caso contrário Diante da provação Mais pesada Para ele Ele pode achar Eu não aguento Eu não quero isso Eu vou sair E ele então Provoca a própria morte Para que ele saia Daquela dor Daquele sofrimento Que ele se encontre Haja vista A quantidade De pessoas Que dizem mesmo Embora a gente não tenha Eutanásia no nosso país Que não querem Ficar Ligados a um aparelho Que se tiver Uma doença grave Que ela pede Que as livrem disso Né Nós vamos ter agora Nessa série Que a Globo vai passar Justiça Vai ter um caso assim Ela era bailarina Ela sofreu um atropelamento E ficou Petroplástica Não ia mexer Nada Do pescoço Para baixo E ela pede Ao marido Que era a única pessoa Que ela confiaria Para ela pedir isso Porque Tinha por ela Um amor enorme E ela por ele E ele entenderia Perfeitamente O que está Ao pedido Que ela estava fazendo E ele faz Parece que ele vai Preso Né Porque a série Está aí acontecendo E eu até Esse episódio Eu quero acompanhar Porque eu preciso ver O que eles estão Pensando a respeito Né Mas não é Não há nada Na doutrina espírita Que respalde Uma situação dessa Por isso é que Quando a gente se vê Diante de uma Circunstância Difícil Da gente resolver Um instinto de conservação Fala muito forte Porque a gente tem Esse instinto forte Justamente para evitar Que os espíritos Saiam da terra Pela porta errada Diante de uma dor E de um sofrimento De uma perda De um De algo Que ele pensa Não vai conseguir Viver com aquilo E vai E vai conseguir Até porque Ele não está Sozinho nessa Ele tem amigos No plano material E também No plano espiritual A gente não pode Negligenciar isso Nós temos espíritos Muito queridos No plano espiritual Que nos ajudam A passar Pelas nossas dores E sofrimentos Né Então na hora Que acontece Alguma coisa O instinto de conservação É forte Pode acontecer Da gente cometer Um ato Que às vezes A gente não gostaria Não teria Nenhuma intenção Então a resposta Dos espíritos Aí Kardec Faz a pergunta Depois do comentário Pode-se dizer então Que há infração A lei de Deus Eles respondem O mal Não é menos mal Por ser necessário Mas essa necessidade Desaparece À medida Que a alma Se depura Passando De uma A outra Existência Então o homem Se torna Mais culpável Quando O comete Porque melhor O compreende Então quanto mais O espírito sabe Mais ele se compromete Diante De uma situação Em que ele Transgride A lei de Deus Embora seja Para a sua Vida Né Para o seu bem-estar Ali Para salvar A sua vida Não vai deixar De ser mal Então é infração A lei É É infração A lei Mas aí Entra aquela situação Nós vamos Buscar aqui Na parte Das guerras E do Assassino Nós vamos abordar Isso ainda Né Porque isso vem Dentro da lei De destruição Aqui está escrito P.K. Pergunta O assassino É um crime Aos olhos de Deus Porque não deixa De ser um assassinato Aquele que mata O assaltante Seja na sua casa Seja na rua Seja no carro Não deixa De ser um assassinato Porque ele está tirando A vida de alguém Ah, mas se ele não tirasse Tiraria dele Não é esse Não é esse o raciocínio Aqui O raciocínio Aqui o que? É um crime? É É um crime Seja ele qual for Não é porque ele é um marginal Porque ele é um páreo Não é porque ele fez também Que vai deixar de ser crime Aquele que faz com ele Então é crime Sim Então Kardec pergunta O assassínio É um crime Aos olhos de Deus E eles respondem Sim Um grande crime Pois aquele que tira a vida A um semelhante Interrompe Uma vida De expiação Ou De missão E nisso Está o mal Seja qual for A escolha Que ele fez Para a vida dele Foi escolha de crime Seja o que for Ele está Num processo Evolutivo Ele está Ele não está aceitando Ele não está fazendo Por onde? Ele está fazendo Escolhas erradas Mas ele reencarnou Com esse objetivo De evoluir Ele não conseguiu Não está conseguindo Porque ele está Cometendo crimes Assaltando Tirando a vida do outro Porque quer roubar Então ele está Numa vida de crime Mas ele reencarnou Também Para ele evoluir Como todos Reencarnam Para essa Por essa razão Então continua Aqui A pergunta Há sempre No assassínio Numa situação De homicídio O mesmo grau O mesmo grau De culpabilidade É muito importante Essa questão Há sempre No assassínio O mesmo grau De culpabilidade Eles dizem Já o dissemos Deus é justo E julga mais A intenção Do que o fato Então a gente Retorna Para aquela questão Aí É crime Se acontece Uma coisa Dessa É infração A lei de Deus Se estivermos Dentro da nossa casa Dentro do nosso carro Na rua E o instinto De conservação Falar mais forte E a gente Tirar a vida De alguém É crime Mas a gente Não tem intenção De matar A gente Não está Querendo Tirar a vida De ninguém A gente está Na nossa casa Quietinho Está dentro Do nosso carro Está andando Na rua Indo para o trabalho E aí somos Assaltados A mão armada Então vem Um marginal Qualquer Para tirar A nossa vida A vida De um filho Então instinto De conservação Pode falar Muito alto E a gente Cometer Esse crime Agora veja bem Ninguém Numa situação Dessa Tem a intenção De matar Ela tem a intenção De se defender De matar Não Ah, então a gente Pode fazer Porque a gente Vai ter o atenuante De não Responder Tão gravemente Pelo crime Aqui no mundo É assim Ah, se é réu primário Eu posso Eu marco Que eu sou réu primário Vou ficar pouco tempo Lá preso Que é também O pensamento De uma das histórias De um personagem De uma das histórias Dessa série Porque o rapaz Tirou a vida Da única filha Dela E ela agora Quer tirar a vida Dele Eu não sei nem Se já tirou Porque eu não estou Vendo a série Depois eu vou Recuperar Isso Pela internet Mas ela Está com a ideia Fixa de fazer A mesma coisa Agora eu pude Ver uma fala Dela Quando ela disse Se ele Matou Do jeito Que ele matou E já tinha Alguns antecedentes E ele ficou Só sete anos Eu Vou ficar Muito menos Então Esses pensamentos Todos estão Aqui no mundo Então a questão Na dimensão espiritual No tribunal Da consciência Nós seremos julgados Pela intenção Que a gente tem De cometer o ato Ali ela tem A intenção De matar Ali ela tem Tem um motivo Tem Muito Um motivo enorme Mas esse também Não vem ao caso O caso é aqui Conosco Nós para nos defendermos A gente pode matar Poder Não pode Porque é crime Se o fizermos Responderemos Por esse crime No tribunal Da consciência Mas com Atenuante De que De que não Tínhamos a intenção De matar Fizemos Para nos defender Aí vem Uma outra Questão Será Que ele ia Tirar mesmo O assaltante Quem pode Saber Quem pode Saber Ninguém Ninguém Porque no momento Ele pode Não fazer Né Ele também Tem um anjo Da guarda Que quem sabe Naquele momento Pode buzinar Alguma coisa Lá O nome Dele Ele Não fazer Então a gente Também não sabe Se ele vai fazer Ninguém tem essa certeza Da mesma maneira Que nós não temos A certeza De que a gente De que a gente Não vai reagir A gente Não pode Também ter a certeza De que ele Vai atirar De qualquer jeito A gente não pode Ter essa certeza Aí a gente Vai recorrer Também Porque aí a gente Fica assim E se eu não Atiro Eu morro Se ele atirar Em mim É justo Nunca vai ser Justa Uma situação Dessa Mas nós Não podemos Esquecer Que nós Estamos No mundo Cumprindo Um mapa De provação E expiação E fizemos Uma escolha De provas E nessa escolha Escolhemos O gênero De morte Que vamos ter Gênero De morte Não é A morte Em si Não Vai morrer Por um atropelamento Por uma Bala perdida Não Gênero De morte É Saúde Uma doença Vai morrer Por falta Da saúde Por uma Doença Ou trágica Uma morte Trágica Ou uma Morte Acidental Isso aí É gênero De morte Então Como Quantas Formas Teremos De morrer Por acidente Nossa Inúmeras Tem até Um programa Na televisão Na discórdia Vai Muitas Formas De morrer Tem esse E as mortes Mais bizarras Do mundo A gente Nunca Poderia Imaginar Que a pessoa Pudesse Morrer Até porque A moça Bebeu água Demais Ela Bebeu água Demais E se beber Água Demais Pode morrer Tem uma Quantidade Então São coisas Que a gente Não pode São inúmeras As mortes Por acidente São inúmeras As mortes Trágicas E também Por doença Porque tem Pessoas Que morrem De uma Doença E não Chega Nem a Saber Que doença Que é Né E vai E não Tem um Diagnóstico Não consegue Ter um Diagnóstico Porque pode Ser uma doença Desconhecida Mas O espírito Faz essa Escolha Então Nesse Momento Que ele Faz essa Escolha Ah Mas vai Ser No tal Dia Marcada Que ele Vai Entrar Que ele Assaltante Não Também Não é Assim Isso é Um Período Nós Estamos Vivendo Num Tempo Na Terra Que Não Existe Na Erraticidade Que Não Existe Na Eternidade Então É Um Período Digamos Que Vencido Esse Período Nosso Na Terra De Tantas Décadas Cinco Décadas Seis Sete Tanto Faz Vencendo O Período Que a Gente Deve Viver Na Terra Estaremos Expostos A Qualquer Momento Alguém Pode Servir De Instrumento Para Que Essa Lei Se Cumpra Para Nós Para Que A Nossa Escolha Se Realize Aqui Na Terra Então São As Pessoas Menos Avisadas São As Pessoas Que Não Se Importam Com A Vida Podem Provocar Uma Morte Trágica Ou Acidente Podem Acontecer Dentro Da Nossa Própria Casa Pode Acontecer Um Acidente Por Uma Negligência Nossa Né 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 Alguém Pode Ser Vítima Daquela Negligência Mas Essa Negligência Não Foi Para Matar Ninguém Foi Apenas Uma Negligência A pessoa Não Imaginou Que Aquilo Pudesse Acontecer Até Um Tapetinho Virado Um Tapetinho Dobrado Pode Causar Por Acidente A Morte De Uma Pessoa Ela Pode Tropeçar Naquela Pontinha De Tapete Virar Que Alguém Virou Sem Querer Muito Qualquer Coisa Pode Nos Matar Mas Somos Muito Fortes Também Quando Não Temos Que Morrer Quando Não Está No Nosso Momento A Nossa Organização É Frágil Mas A Gente Não Pode Esquecer O Tanto De Espíritos Que Estão Ali Atuando Também Para Que As Leis Se Cumpram Na Terra Seja De Acontecer A Fatalidade Da Morte Ou De Salvar A Pessoa Se Ela Não Tem Que Morrer Então Nós Vamos Buscar Também Uma Outra Questão Que Nós Também Comentamos Muito A Gente Fala Muito Nessa Questão Mas Às Vezes A Gente Se Esquece Da Resposta Dos Espíritos Sobre Essa Questão Olha Só O que Eles Respondem Para Kardec Quando Kardec Pergunta Assim Qualquer Que Seja O perigo Que Nos Ameace Não Morreremos Se a Nossa Hora Não Chegou Eles Respondem Não Não Morrerás E Tens Disso Milhares De Exemplos Mas Quando Chegar A tua Hora De Partir Nada Te Livrará Deus Sabe Com Antecedência Qual Gênero De Morte Porque Partirás Daqui E Frequentemente Teu Espírito Também Sabe Pois Foi Ele Revelado Quando Fez A Escolha Desta Ou Daquela Existência Então Quando O Espírito Escolhe Uma Determinada Existência Na Terra Ele É Informado A Ele Quais São Os Gêneros De Morte Que Ele Estará Sujeito A Ter Que Ele Correrá O Risco De Ter Quando Ele Mesmo Não Escolhe Porque Na Maioria Das Vezes O Próprio Espírito Escolhe Porque Quando Você Escolhe O Gênero De Morte Você Vai Escolher Também O Gênero De Vida Você Está Escolhendo Também Um Gênero De Morte Isso Aí Não é Uma Coisa Puxa Outra O Que Não É Uma Regra Mas Pode Acontecer Às Vezes Uma Pessoa Tem Uma Doença Grave Com A Controla E se Ela Não Controlar Com Muito Trabalho Com Muita Disciplina Ela Pode Morrer Então Ela Faz Isso Ela Faz A parte Dela Ela Controla Ela Faz Tudo Direitinho E Vai Convivendo Com Aquela Doença Que Qualquer Deslize Pode Matá-la E No Entanto Ela Morde De Uma Morte Trágica Não Morre Daquilo Né Às Vezes Está Num Câncer Terminal Não Chega Nem Até O Fim Ela Morre Num Acidente Uma Coisa Quantas Vezes Acontece Há Um Tempo Atrás Aconteceu Pacientes Terminais Estavam Sendo Levados Para Ajuda Para Auxílio Para Fazer Quimioterapia Não sei Houve Um Acidente E Morreram Dois Né Quer dizer Antes De Acontecer A Morte Pela Doença Aconteceu A Morte Por Acidente Porque No Mapa Dessa Pessoa Estavam A Morte Por Acidente E O Câncer Não É Ela Fez Essa Escolha O Câncer É Uma Morte Por Doença Não É Por Um Acidente Então São Situações Que Nós Vemos Que Fogem Muito Aquilo Que A Gente Imagina Aquilo Que A Gente Pensa Muitas Vezes Quando Nós Temos Uma Doença Na Família Uma Doença Grave Que Pode Levar A Um Sofrimento Muito Grande A Um Problema Até Para As Pessoas Poderem Cuidar E Lidar Aí Começam Aqueles Pensamentos O Eu Vou Fazer Se Acontecer Isso Acontecer Aquilo Se Ficar Assim Se Ficar Sabe Às Vezes Morre De Uma Morte Ou Trágica Ou Acidental E Nada Daquilo Que Aquela Família Pensou Que Fosse Passar Passa Então Essa Situação De Morte É Fatalidade A Morte É Fatalidade Quando Ela Não É Causada Por Nós Voltando Ao Assunto Da Do Assalto Na Casa A Gente Pensa Seguinte Ninguém Diante De Uma Com a Resposta Que Nós Obtivemos Do Espírito Aqui Seja Qual For O Perigo Que Vos Ameaça Não Morrerei Se Não Tiver Que Morrer Se Não Tiver Na Tua Hora Mas Chegada A Sua Hora Aí Não Tem Jeito Aí Não Precisa De Assalto De Acidente De Nada Né Uma Morte Súbita Coração Né E As Vezes Não Fica Nem Sabendo Ah Mas Sofria Do Coração Essa Pessoa Não Nunca Teve Nada Mas Teve Uma Parada Cardíaca E Morreu Teve Um AVC Nunca Teve Pressão Alta Nunca Teve Colesterol Alto Nunca Teve Nada Teve Um AVC Morreu Por Que Tava No Momento Ele Tinha Que Morrer Agora Esse Momento Diga Se Sempre Não É Uma Hora Marcada Não É O Período Então Somos Todos Aproveitados Somos Todos Instrumentos De Deus Para Que As Leis Dele Se Cumpram Na Terra Então No Momento Desse Que Uma Pessoa Fique Com Aquela Dúvida Se Eu Não Matar Eu Morro Se Morrer Vai Morrer Na Vai Se Salvar Eu Me Lembro Muito Na Época Do Escadinho Já Contei Isso Aqui Aquele Bandido Foi Um Problema Muito Sério Ele Era Inteligentíssimo Aquele Rapaz Ele Tinha Um QI Alto Ele Era Um Rapaz Muito Inteligente Só Que Ele Usava Para O Crime E Ele Prejudicou Muita Gente Tirou Muitas Vidas Né Roubou Muitas Pessoas De Suas Famílias Com a Polícia E Troca De Tiros E Tudo Ele Foi Muito Atingido E Eu Na Época O Meu Primo Ele Era Emergencista Na Época E Ele Trabalhava No Hospital Público Para Onde Esse Rapaz Foi Levado E Ele Quando Ele Chegou No Centro Cirúrgico Ele Era Cirurgião Que Ele Olhou Que Ele viu A Situa Ele Falou Esse Cara Não Pode Estar Vivo Não Tem Como Ele Não Pode Estar Vivo Quantidade De Furo Que Ele Tinha Ele Falou Não Pode Estar Vivo E No Entanto O Cara Estava Lá Com a Pressão Ótima Vivinho Enfrentou Uma Cirurgia De Horas Né Para Poder Ajudar Tirar Aquele monte de Barra Ele Comentou Com Ele Impressionante Parecia Que a bala Fazia curva Dentro Dele Não Pegou Um Órgão Vital Impressionante Quando a gente Viu Um pai De família Às vezes Leva Um tiro E morre Né Essa Criatura Tá lá Aí eu falei Como é que ele Tá Ele falou Estável E Continuou Estável Saiu Do hospital Voltou Para a prisão Depois eu nem Sei se ele Está preso Ainda Ou morreu Nem sei Também O que Aconteceu Deve estar Vivo Aí preso Foi ele Sim Foi pra ele Ah sim José Carlos Foi ele Então Então morreu Naquela Pois é Então são Situações Que a gente Não consegue Explicar A gente não Sabe qual é O plano Né De Deus Pra aquela Criatura Ou pra nós Uma criatura Dessa Solta Numa sociedade Né O que Que nós Temos Que passar Que provação A gente tem Que passar Com essas Criaturas Aí Né Na sociedade Então tudo Isso Tá longe Do nosso controle E do nosso Do nosso alcance Gente A gente A gente Não é Eles Manejam Bem Uma arma A gente Não Eles Não dão Valor A vida A gente Dá Então eles Mesmo falam Não reajam A assalto Então Na hora Na hora Que a gente É assaltado Assim No carro Ali Na rua A gente Não tem Muito Tempo De pensar Mas um Assalto A uma Residência Por exemplo Em que a Pessoa Acorda Com Aquele Movimento E Logo Imagina Que tá sendo Assaltado Não tá Diante Né Do criminoso Ainda A gente Consegue Pensar Ainda O que Fazer É melhor Chamar a polícia Pega um Celular Um telefone Ou pede um Socorro Faz qualquer Coisa Pra poder Evitar Confronto Porque no Confronto A chance De a gente Ganhar É muito Pequena E seja Qual for A situação Nós Só vamos Morrer Se tiver Na hora Nós só Vamos Ficar Paraplégicos Tetraplégicos Seja que for Com uma bala Como aconteceu Aquele rapaz Do grupo De uma banda Do Rio Que ficou Na cadeira De rodas Porque ele Foi ajudar Uma senhora Que tava sendo Assaltada O tiro Ele levou Pegou na coluna Essas Coisas São Provações E expiações Isso Não acontece Aleatório Se Acontecesse Deus Seria injusto Deus Seria injusto Muito Injusto Deixar Que um Marginal Que alguém Que um Espírito Dessa estipe Ainda tire A oportunidade De evolução De uma alma Boa Que tá ali Seguindo Seu curso Trabalhando Que não Não fazendo Nada Pra que aquilo Aconteça Uma pessoa Que tá dentro De casa Dormindo Tá fazendo Nada Pra perder A vida Ela tá Dormindo Entra um Marginal Deus Seria injusto Se deixasse Que esse Marginal Matasse Ou o chefe Da casa Ou quem quer Que fosse Ali Sem que estivesse Na hora Dessa pessoa Partir E isso É lógico Ou nós Entendemos Dessa forma Ou nós Não somos Deístas A gente tem Que ser ateu Pra entender De forma Diferente Porque Sem falar Na figura Divina Aí Né Das religiões A gente Tem que admitir Que existe Uma força Superior Que controla Esse universo Porque isso Já foi provado Inclusive Pelos físicos Que tem que ter Senão o universo Não podia funcionar Da maneira Que ele funciona Porque o nada Não cria Nada Né E não mantém Nada Com precisão Como acontece Precisão Matemática Então nós Temos que entender Que seja qual For o perigo Que nos ameaça Nós só Vamos morrer Se tiver na hora Nós só Vamos ficar Tetraplégicos Paraplégicos Se tivermos Que passar Por essa Provação Isso foi uma Escolha Que fizemos Isso poderia Acontecer Num simples Acidente Numa piscina Tivemos aí Tantos Nadadores Tantos Atletas Pulando De uma piscina Poderiam Bater com a cabeça Errar Escorregar Bater com a coluna Na beirada Da piscina Poderia Poderia Ficaria Paraplégico Se tivesse que ficar Ficaria Do contrário Não Tivemos O exemplo Do Schumacher Que correu 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 Todo mundo Há um esporte Perigosíssimo Né A Fórmula 1 Se colocaram Em situações De risco No entanto Ficou Do jeito Que ficou Esquiando Né Que todo Milhões De pessoas Vão para estações De esqui Esquiar Né A nossa Também Atleta Que aconteceu Levou aquele tombo E está lá Na cadeira de rodas Fazendo também Ela ficou Tetraplégica Agora ela está Melhorando Está movimentando Os braços Então são situações Que nós vemos Que tem um controle Superior Para isso tudo E essas coisas Não acontecem Por acaso E muito menos Por causa De um marginal Deus não seria justo Se permitisse isso Então aqui O que é que o espiritismo Fecha desse raciocínio Em situação Nenhuma Se a gente puder evitar Deveremos matar Ainda que seja Para não morrer Porque se a gente Tiver que morrer A gente vai morrer Se a gente Atira E mata o outro E a gente Tivesse na hora De morrer Com o tiro dele Não morremos Do tiro dele Vamos morrer De alguma coisa Naquele período Ali Muito sério Também Muito trágico É como aquela pessoa Que parece Que está fadada Uma tragédia Escapa de uma Para morrer Na outra A gente deve isso aqui Em Friburgo Exemplos disso aqui Em Friburgo Uma família Que saiu de um lugar Que a casa Estava com problema Saiu para não morrer Num desabamento Foi para um prédio Lá na Olaria E o prédio caiu lá Morreu lá Família Então são situações Que quando elas Têm que acontecer Elas vão acontecer Não adianta A gente se preocupar Com os nossos filhos Que estão fora Da nossa casa Que estão Numa cidade Como o Rio Uma vez fizeram Essa pergunta Você não tem medo Você fica tão tranquilo Você não tem medo De seus dois filhos lá Eu digo não Não é Eles tiveram que ir Porque a carreira Que eles escolheram Aqui não tem Eles foram para lá Estão fazendo a parte deles Estão sendo orientados Pela nossa família Toda lá Então Que não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Tem que ter cuidado Claro que tem Mas tem certas coisas Que não dá para evitar Eu me lembro Que quando teve Aquele assalto Aquele ônibus Que aquela professora Morreu Né Um sete Sete e quatro Um sete e quatro Qualquer coisa assim O meu filho pegava Aquele ônibus Todo dia Para ir para PUC Todo dia Ele pegava Aquele ônibus Que a minha A parte da família Onde ele estava Estava na Tijuca Ele pegava Aquele ônibus Todo dia Para PUC Eu não sabia O horário Quando eu escutei Aquilo Aquele negócio Eu falei Nossa Esse é o ônibus Que a mulher pega Aí eu fiquei Assim um pouco Apreensiva Né Mas não acho Que não deve ser O horário Ele ia cedo Né Sei lá Então a gente fica Ali A gente pede A Deus O que Que se tiver Sempre que a gente Estiver correndo risco Sempre que alguém Querido Estiver correndo risco A gente pede A Deus Para nos ajudar Se puder Ser evitado Ótimo Se não puder Para nos dar força Para vencer Aquela provação Porque nós não estamos Aqui nesse mundo Para fazer turismo A gente está aqui Para enfrentar situações Situações de dor Sofrimento Situações que nos Vão fazer Que a gente cresça Que a gente saia Mais fortalecido O objetivo é esse Das dores e sofrimentos A dor é aguilhão Né De sofrimento Para que a gente Possa melhorar Ah mas só melhora Assim não Claro que não Mas temos que ser provados Né Nós fizemos Essas escolhas Então seja Qual for o perigo Que nos ameaça A gente não vai morrer Se não tiver na hora Agora vamos pensar Tem que fazer A nossa parte E vamos ter Muito cuidado Com as responsabilidades Que a gente Tem que arcar Né Se a gente For negligente Não faz a nossa A gente atravessar Essa rua sem olhar A gente pode ser atropelado E morrer Antes da hora Se vamos viajar Temos um carro Com problema A gente sabe Que o carro Tá com problema Ah mas se não tiver Na minha hora Eu não vou morrer Ah não Assim vai Assim vai Pela nossa mão Pela nossa imprudência Pela nossa negligência Nós vamos Antes da hora Sim Se temos uma doença Vamos cuidar Vamos tratar Vamos fazer dieta Se não vai morrer Antes Né E as vezes Com um sofrimento Que não é pra ter Que não é pra passar Então temos que fazer A nossa parte Temos que fazer Se a gente não fizer Aí sim A gente pode ir Mas pela mão dos outros Pela imprudência Maldade Negligência Alheia A gente não vai Se for Tá na hora Tá na hora Eu não tô dizendo Isso aqui Porque tô lendo É uma convicção Adquirida Pelo raciocínio Lógico Pela figura Desse controle Universal Né Desse dono Do universo Que criou E mantém Esse universo É pela análise Lógica Dessas coisas Não tem como A gente Chegar A essa conclusão Nós não estamos Nesse mundo Entregues A própria sorte Nossa organização Física É extremamente Complexa Mas extremamente Frágil Tudo mata Um mosquitinho Nos mata Né Qualquer queda Pode Dar um Traumatismo Craniano E a gente vai embora Uma comida estragada Né Um alimento estragado Qualquer coisa Então ao mesmo tempo Que nós somos Extremamente frágeis Nós temos uma organização Extremamente complexa Que se a gente Fizer a nossa parte Ela vai funcionar Muito melhor Vai nos livrar De muitas dores E sofrimentos Que a gente Não tem que passar Continuando aqui A outra questão 639 O mal que se comete Não resulta Frequentemente Da posição Em que os outros Nos colocaram E nesse caso Quais são Os mais culpáveis Até essa questão De um assalto É uma situação Dessa Alguém nos coloca Numa situação Dessa Que eu não esperava E nem gostaria De estar Né Mas em outras Situações Também Muitas vezes A gente é colocado Como Aquele militar Aquele que vai Para a guerra Né Os soldados Convocados Para a guerra Ele é colocado Nessa situação Aí entra a questão Ele foi colocado Ou ele foi Porque ele quis Porque muitas vezes Ele que se Entrega para isso Né Ele que pede Essa convocação Porque ele quer lutar Pelo país dele Ele é patriota Ele quer lutar Pelo país dele Então ele não precisa ir Mas ele quer ir Aí é diferente Daquele que é obrigado A ir Porque Aquele que Pede Para ir Ele está Assumindo Todas as Responsabilidades Do posto A que ele está Querendo conquistar Ele é responsável Ele sabe Que se ele for Para uma guerra Ele vai ter Que matar O semelhante Se tiver necessidade Ele sabe Que isso aí É parte Do conflito Ele sabe Muito bem disso Mas se ele ainda Assim ele quer É diferente A culpabilidade Daquele Que É obrigado A ir E não tem escolha Aquele que é Obrigado a ir Ele vai Ele é colocado Nessa situação E ele não tem opção Ele não terá A mesma responsabilidade Mas do outro Que não era Obrigado E quis ir Então tudo É intenção Todas as vezes Que nós vamos Ocupar um cargo Claro Que quem está Pleiteando um cargo Quem está Querendo Um cargo Qualquer Ela estuda A pessoa estuda A atividade Daquele cargo Para ela poder Querer Ir para ele Ela vai Sentir a situação Então no momento Em que ela Começa a estudar E ver O que que está Dentro da função Que ela vai ter Que exercer Nesse cargo Que ela quer Ela está assumindo Todas as responsabilidades Daquela atividade Aí se tiver alguma Que ela não aceitar Que ela não quiser Ela então Ela não pode Pegar aquele cargo Porque ela vai Assumir responsabilidades Sobre tudo Que ela tiver Que fazer Naquele cargo Mas se for A única opção Dela de emprego Do contrário Ela não tem Como sobreviver Ela vai Aí ela vai tentar Dentro daquela atividade Minimizar Aquelas Que ela não concorda Tentar alguma coisa Para ser o mais humano Possível Dentro daquela atividade Então tudo Dentro da Das leis morais Da conduta moral Do ser Está ligado A responsabilidade De alguém E a responsabilidade De alguém Está ligada Ao conhecimento Que essa pessoa Tenha Da atividade Que ela está Desenvolvendo Ou vai desenvolver Então está tudo Interligado Aí a gente vê A justiça divina Aí A gente vê A justiça de Deus Nisso aí Aquele militar Que falou Os militares São pagos Para fazer O que fazem Ele entrou Ele entrou lá Se ele Foi opção Dele Todo aquele Que entra Para uma Força armada Ele é obrigado A entrar Quem é obrigado A entrar Para a aeronáutica Para a marinha E para o exército Quem é obrigado Ninguém é obrigado Na minha família Tem muitos militares E um deles Foi obrigado A entrar Mas Força militar É força Militar Para defender O país Então seja Qual for O cargo Dele lá dentro Ele corre o risco De ter que tirar Uma vida Ou aconteceu O que aconteceu Lá com esse militar Que jogou a bomba Lá Corre esse risco Então aquele Que está indo Ele sabe Que ele pode Correr esse risco Ele sabe Às vezes é remoto Porque dependendo Da função Lá dentro Mas Ele está lá Então todo aquele Que assume isso Um médico Por exemplo Ele não assume Nenhum risco De matar Quando ele exerce Quando ele resolve Ser médico Ele está assumindo O risco De salvar De matar nunca Mas acontece Acontece Uma negligência Dele Uma imprudência Dele Um acidente Mas nunca Ele poderia imaginar Quando escolheu isso Que ele pudesse Matar alguém Ele não está Com essa intenção Um médico Não tem intenção De errar Para matar ninguém Mas às vezes A negligência A falta De uma atenção Pode acontecer Um remédio errado Um diagnóstico errado Se a pessoa Tiver que ir Porque se não tiver Também não vai Ele erra Vem um outro E salva Quantas vezes A gente vê isso Né Eu mesma Tinha uma conhecida Que era enfermeira E ela estava Atendendo um rapaz Que chegou Passando muito mal Com cálculo renal Ela me contou isso E aí Ela estava lá Recebendo A receita do médico Para ajudar Quase sempre Aquele Aquele soro Glicosado Com analgésico E tudo Para Para aplicar E ela Ela falou Que travou De um tal jeito Na hora de fazer A aplicação Da receita Do médico Que ela falou Não sei o que aconteceu Comigo Eu me senti mal Eu não consegui Fazer A receita Aí nisso Chegam Parentes Desse rapaz Em desespero Pelo hospital Adeno Porque o rapaz Ele era Diabético Ele estava Num grau Altíssimo Né O açúcar dele Estava altíssimo Se ele tomasse Aquele soro Que eles iam dar Ele poderia Virar óbito Ele poderia morrer Não sei se ia Mas poderia Ela falou Olha Eu levei um susto Tão grande Quando eu vi Aquele povo Correndo Aí ela falou Que chamou o médico Eles foram conversar Com o médico E o rapaz Estava na rua Ele Ele passou mal Estava com um grupo De amigos Ele estava até Sem documento Era uma época De festa Não sei Então ele não tinha nada Ele não tinha documento Ali Com ele Para avisar Porque ele carregava Essas coisas Né Então quer dizer Era uma emergência Se tivesse sido Dada aquela receita O resultado Poderia ser Drástico E no entanto Ela não fez Mas ela 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 não foi repreendida Porque o negócio Era sério Porque se não Né Porque ela demorou E o rapaz Estava passando muito mal Então ela uma vez Me contou isso Eu falei Pois é Quando não tem que ser Não é Acontece alguma coisa Nós não estamos entregues A própria sorte Nesse mundo Né Às vezes é uma Uma situação de alergia Que o médico também não sabe Dá o remédio E é uma alergia Dependendo do grau Da alergia Pode matar a pessoa Né Quantas vezes a gente vê Nos hospitais Por causa de um rótulozinho Ou a enfermeira Não leu direito Ou os vidros São parecidos Há pouco tempo Morreram alguns Fazendo um exame Né De como Porque o contraste Estava num vidro errado Então são situações Que não são aleatórias Não são simples Está tirando a vida Da pessoa E isso não pode acontecer Sem que esteja No momento da pessoa Senão esse Deus Seria injusto E a gente tem Provas demais Que ele não é Tanto não é Que quando não tem Que morrer Não morre Né Aí vem aqui O mal Que se comete Não resulta Então frequentemente Da posição Em que os outros Nos colocaram E nesse caso Quais são Os mais culpados Eles respondem assim A essa questão O mal Recai Sobre aquele Que o causou Assim O homem Que é levado Ao mal Pela posição Em que os outros O colocaram É menos culpável Que aqueles Que o causaram Pois cada um Sofrerá A pena Não somente Do mal Que tenha feito Mas também Do que houver Provocado Então se a pessoa Está numa situação Que ela não teve Escolha Ela está Naquela posição Ali Obrigada Ela não tem escolha O que ela fizer De errado Ali Mesmo ela tendo Consciência Que está Mas ela for Obrigada O mal Vai recair Para quem Mandou Para quem A colocou Naquela situação Ela não tem Como escapar Disso Né Então Nessa questão Do bem e do mal Aqui A gente vê Muito a evidência Da justiça Divina Nas respostas Que os espíritos Dão para nós Aquele que não Faz o mal Mas aproveita É o mal praticado Por outro É culpável No mesmo grau Olha a resposta É como se o cometesse Ao aproveitá-lo Torna-se participante Dele Talvez Tivesse recuado Diante da Diante da ação Mas se ao encontrá-la Realizada Dela se serve É porque a prova E a teria praticado Se pudesse Ou se tivesse Ousado Tá vendo Mais uma vez A gente vê A justiça Imposta aí Né A justiça de Deus Bem aparente Nessa questão Porque se a gente Aproveita o mal Que alguém praticou Nós somos Coniventes Nós estamos De acordo A gente faria Se tivesse tido A oportunidade Né Mas no entanto A gente não fez Mas não fez Mas aproveitou Aquele que fez O desejo do mal É tão repreensível Quanto o mal Essa aqui é ótima Porque tem gente Que fala assim Ah minha filha Basta pensar no mal Que já está culpado Tem uma parcela De responsabilidade Mas vamos combinar Que não pode ser a mesma Se ela não vai concretizar Né Ela pensou errado A pessoa pensou errado Pensou mal Mas não fez Então não pode ter A mesma responsabilidade A mesma culpa De quem realizou E eles respondem assim Conforme A virtude Em resistir E tem uma palavra Que é importantíssima Que é o tal do advérbio Que eu adoro Que muda o texto Né Mudar O verbo Né Então olha só A virtude Em resistir Voluntariamente Ao mal Que se Que se sente Desejo De praticar Se não tivesse Esse voluntariamente Aí Tudo seria Muito diferente Vamos imaginar Que fosse assim A virtude Em resistir Ao mal Que se sente Desejo De praticar Mas como Essa pessoa resistiu Ela resistiu Porque outro A impediu Ela resistiu Por alguma outra razão Ou ela quis Resistir Então é só Se ela quiser Aí é que está O voluntariamente É como se É como se Conforme a virtude Em resistir Voluntariamente Ao mal Que se sente Desejo De praticar Sobretudo Ainda tem Ainda tem aí Um acréscimo Quando se Tem a possibilidade De satisfazer Esse desejo Que muitas Vezes A pessoa Não faz Porque ela Decidiu Não fazer É voluntário Isso Ninguém Obrigou Mas talvez Porque ela esteja Encontrando Muita dificuldade Para fazer Às vezes Ela está encontrando Muito problema Para fazer Ela desiste Então ela não Desistiu Porque ela achou Errado Ela desistiu Porque estava Difícil demais Ela resolveu Desistir Então olha Quantos detalhes Quantos detalhes Né? Sobretudo Quando se tem A possibilidade De satisfazer Esse desejo Mas Se o que Faltou Foi apenas A ocasião O homem É culpável Tá vendo? Tudo é muito Diferente Cada caso É um caso Né? Cada pessoa É uma pessoa Cada homem É uma alma Não existe Uma regra Não existe Uma consequência Comum Existem Consequências Relativas Ao grau De responsabilidade Cada um No uso Do seu Livre Arbítrio Então isso é tão justo Isso é tão correto Isso nos dá um alívio Tão grande Essa questão aqui Sobre o bem e o mal Nos alivia tanto Nos bota o coração Mais leve Né? A gente caminha Com mais segurança Com mais leveza Mas muito também Responsável Pelas coisas Que faz Porque é sempre Livre De resistir Isso não vai dar tempo Para a gente falar Mas vai ficar Para a nossa próxima Reunião Sobre essa questão Até Da escolha De provas Que fazemos Para viver Em determinados Ambientes Porque é difícil Né? Você dá certo Num ambiente Onde tudo é certinho Tudo está de acordo Com a lei Todo mundo obedece Todo mundo faz Tudo direito É uma coisa Você dá certo Numa comunidade Onde Onde existe O tráfico de drogas Onde existe A marginalidade Né? Dar certo Numa comunidade Assim É muito difícil Mas Quem vive E atua Nessas comunidades Sabe a quantidade De valores sociais Que tem lá dentro Sabe a quantidade De pessoas Honestas Íntegras Moralizadas Que estão lá Servindo de exemplos Conduzindo a sua vida Com o seu esforço Né? Com o conhecimento Das responsabilidades Que tem Diante de si Diante de Deus E dos outros Então a gente vai continuar E logo logo A gente vai entrar Nas leis morais Né? Na divisão da lei Da lei natural Que também É São muito Gratificantes Né? Os conceitos Que os espíritos Nos trazem Dentro das leis morais Muita paz Para todos Muita paz Obrigado.